Olá amigos e amigas do canal Pomar do Washington, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Vamos dar sequência naquela série de vídeos onde mostro todas as plantas da chacra. As últimas plantas que eu mostrei no último vídeo foi o cambucá e esse pé de manga que está aqui. Então galera, vamos dar sequência aqui. Nessas linhas aqui, gente, tem vários pés de plantas cítricas que eu consociei com outras plantas. Vou mostrar para vocês, aqui no meio eu plantei tangerina pocã, no meio dessas plantas aqui. Então aqui tem um pé de tangerina pocã, novinho, não produziu ainda, está com um ano e meio mais ou menos. Logo aqui, gente, na frente, essa linda planta aqui, é o Chinchá, Chinchá do Cerrado. Produz excelente castanhas, gente. Pode pesquisar aí que vocês vão adorar essa planta, muito ornamental. Ela cresce em tronco ereto, para vocês verem, bem reto mesmo. Quando está uma planta mais adulta, ela fica linda, linda, linda. O tronco dela é bem retinho, viu? É maravilhoso, viu? Então, Chinchá. Aqui mais um pé de tangerina pocã. Esse está até maior. Um pé de tangerina pocã. Aqui eu tenho o pau-brasil verdadeiro, galera. Pau-brasil verdadeiro. Aquele pau-brasil aí das descobertas, do Brasil. Símbolo do Brasil, né? Época colonial. Olha que maravilha isso, ó. O que é o pau-brasil verdadeiro, gente? A gente conhece, ó. Cheio de espinho, viu? Eu mostrei alguns vídeos atrás aí. O falso pau-brasil para vocês. É muito diferente desse aqui, viu, gente? O outro flore bem rápido. Esse aqui demora, mas demora muito mesmo, ó. Demora o crescimento também. É bem lento. Vocês vão notar os espinhos aí que tem aqui, né? Na planta aí, ó. Cheio de espinho. Então vamos dar prosseguimento aqui, galera. Aqui mais um pé de tangerina pocã. Aqui para vocês verem. Pé de tangerina pocã. Aqui, galera, nesse espaço aqui, morreu uma plantinha que era o... Se eu não me engano, o tamarindo doce. Mas eu já estou com outra muda lá em casa. Eu vou plantar aqui. Tamarindo doce, então, eu vou repor aqui. Nesse local. Aqui mais um pé de pocã. Bem novinho, ó. Tinha sido atacado por um inseto, só. Mas já está rebrotando, graças a Deus, ó. Mais um pé de tangerina pocã. Aqui nós temos mais uma pocã. Pequenininha aqui. E mais duas pocãs aqui, gente, ó. Vamos pôcar uma aqui. Está aqui, ó. E a outra está aqui. Também foi atacada por um inseto. Está rebrotando, ó. Aqui no meio eu plantei. Pé de jaracatear, gente, ó. O mamão bravo. É uma planta... O pessoal usa o tronco para estar fazendo doce. E produz frutos. Também parece um mamãozinho pequenininho, gente. Tem um leite. Tem uma ela leitosa, né? Tem um leite que... Se você consumir a fruta aí... Assim que retirar da planta, até queima a boca da gente. Então a gente tem que retirar a fruta e deixar um tempinho até ela perder o leite, né? Essa aqui é o jaracatear. Planta de oica, viu? Eu tenho três pés dela aqui. É de oica. Ou seja, existem indivíduos macho e fêmea. Então é bom plantar pelo menos três. Para ter aí a chance de ter um macho e uma fêmea. Então aqui é o jaracatear. É... Aqui eu tenho um cafezinho do cerrado, ó. É uma plantinha que eu trouxe a mudinha lá da chácara do meu pai. Excelente aí para estar ajudando na fauna. Produz uns frutinhos parecendo cafezinho. Os prazos adoram. Está pequenininho aqui ainda, ó. Esse é o cafezinho do cerrado. Essa linha aqui, gente, todinha de limão tai chi, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Depois. Essa linha todinha de limão tai chi. E no meio aqui eu tenho algumas plantas aqui. Ficou consorciada aqui. Aqui eu tenho um pé de pequi. Eu comprei essa muda com um pequi sem espinho, gente. Então eu vou saber só quanto produzir, viu? Está novinho ainda. Pequi sem espinho. Vamos ver, né? Aguardar aí. Olha aí o que é que dá. Aqui mais um pé de goiaba cortibel. Já havia mostrado duas que a gente está produzindo no início dos vídeos, né? No início dessa série. Eu mostrei a goiaba cortibel. Essa aqui provavelmente vai produzir logo também, né? Foi a única que não produziu ainda das três mudinhas que eu plantei aqui junto. Ali mais limão tai chi. Alguns pés desse limão já está produzindo, viu, gente? Esse grandão aqui meio já produz, ó. Já está produzindo. Aqui o pé de mandioca. Mais limão tai chi aqui, ó. Aqui tem um pé de goiaba roxa, gente. Olha o tamanzão dele. Como está bonito, ó. Três mudas que eu plantei aqui de goiaba roxa. Por enquanto só esse sobressaiu, viu? Já produz, ó. Dando as florzinhas aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Já está produzindo. Já produziu algumas goiabinhas. Está cheio de goiaba agora, ó. Olha que planta linda, maravilhosa, gente, ó. Olha a tonalidade das folhas dela, ó. A tonalidade dela arroxeada, ó. Ó, com o sol bate de cima para baixo, ó. Fica roxinha. Maravilha isso. Aqui mais limão tai chi. Olha esse como está com os limãozão bonitos, gente, ó. Isso aqui foi uma espécie de... É... Lavoura de limão que eu fiz aqui para estar retirando para vender, né? Tirar pelo menos a despesa que eu gasto aqui na chácara. Então foi mais ou menos aqui nove plantas de limão que eu plantei só nessa linha aqui. Aqui, galera, ó. Um pé de tangerina poncã. Essa aqui foi feita da semente. Por que eu sei que foi feita da semente, gente? Olha o tamanho desse pé. Cresce muito. Geralmente os cítricos, quando é feito de semente, cresce muito, viu, gente? Fica enorme. E essa é a minha intenção mesmo, que eu cresça muito aqui, viu? Eu quero um pé de tangerina bem grande aqui. Aqui temos mais um pézinho de limão tai chi. É... Aqui mais um pé de poncã. Esse agora foi feito... É... Por enxerto, né? Foi feito de enxerto. Aqui para vocês verem, ó. Enxerto lá embaixo. É... Vamos que vamos, né, galera? Aqui mais um poncã, gente, ó. Mais um poncã. Olha que maravilha isso. É... Aqui do lado nós temos uma bergamota montenegrina. Montenegrina. E... Aqui na ponta, laranja sanguínea. Laranja sanguínea, ó. Já produzindo também, já. Olha que maravilha isso. Aqui, ao fundo, mais limões tai chi, ó. Tem essa aqui que tá com alguns limões também, ó. É a primeira produção dessa linha de limões tai chi que eu plantei, viu, gente? Alguns já produziram, outros ainda não, ó. Essa aqui mesmo não produziu, não. Né? Aqui na ponta nós temos... Jamelão. Pézinho de jamelão novo, ó. Tá bem novinho isso aqui. Plantei... Esse ano ainda, esse pézinho de jamelão. Aqui alguns pés de andu, gente, ó. Feijão guandu. Já em Floranda. Aqui tem alguns pés de coco anão da Bahia. Aqui, ó. Poco anão. Consorciei aqui... Com essa macaúba, gente, ó. Aqui é macaúba, novinha que eu plantei aqui, ó. Olha a folha dela como que é cheio de espinhos, gente, ó. Olha isso aqui. Então vai ficar... Macaúba com coco da Bahia aqui, consorciada. Tem mais coco da Bahia. Cocanão, né? Aqui mais um macaúba. Mais um pézinho de macaúba. Aqui outro pé. Coco anão. Aqui... Coco anão. E aqui... Macaúba, gente, ó. Pézinho bem novinho de macaúba. Finalizando aqui... Essa linha de plantas e o nosso vídeo. Vamos finalizar aqui esse vídeo com... Esse cocanão aqui, ó. Bacana. Então, galera. Ainda tenho muita planta para mostrar ainda. Para vocês verem como que está aqui embaixo, ó. Ainda segue a linha até chegar lá na beira d'água. É isso aí, então, galera. Muito obrigado, então, por estar assistindo nossos vídeos. Fique com Deus. Um grande abraço. E até o próximo. Um grande abraço.